Teresina já acumula 890 notificações de dengue. Até o mês passado eram 673 casos, de acordo com a gerência de zoonoses do município. O aumento é de mais de 200 ocorrências de um mês para o outro. A preocupação é com uma possível epidemia da doença. Vamos ao vivo com a Bruna Leão, que tem informações pra gente aqui, ó, no telão do Balanço Geral Manhã. Vem pra cá, Bruna. Bruna, que preocupação? As autoridades estão aí em alerta com esse aumento de casos. Você tem os detalhes? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, a gente teve um aumento no número de casos de dengue, mas não apenas de dengue, né? A preocupação é também com as outras arboviroses, como a chikungunya, como o zika vírus. E aqui a gente vai falar com o gerente de zoonoses da FMS, Elcio Leite. É ele que vai contar mais detalhes pra nós, né, sobre formas de prevenção e também sobre como estão os dados aqui em Teresina. Bom dia, doutor Elcio. Eu queria que o senhor contasse pra gente como está a situação das arboviroses aqui em Teresina. Bom dia. Olha, a dengue no Brasil hoje está assustadora. Podemos ver alguns estados que já estão em estado de emergência. Nós nos antecipamos aqui em Teresina e procuramos fazer um trabalho da melhor maneira, do melhor remédio pra dengue, que é a prevenção. A prevenção é controlar o Aedes aegypti. Controlando o Aedes aegypti, não há de se falar de dengue. A dengue vai aparecer, é uma doença que vai ser tratada. E pra ter como base nesse controle do Aedes aegypti, nós lançamos, criamos um calendário eco-epidemiológico. Esse calendário, ele é muito pontual. Pontual, a senhora dona de casa, cidadão e cidadã, se pegar o nosso calendário eco-epidemiológico, entender que é da sua responsabilidade o controle do Aedes aegypti, porque a sua própria saúde está na sua mão. Esse calendário, a senhora vai tirar 10 minutos do seu tempo, uma vez na semana, e pontuar, marcar no calendário. Na direita do calendário, vocês vão ter os possíveis criadores. E lá, encontrando esses criadores, o berçário do Aedes aegypti, vocês eliminam o criador e vamos em frente, todos juntos, numa ação conjunta, para controlarmos o Aedes aegypti. Além disso, tem também as visitas técnicas, os técnicos das zoonoses vão até as casas e muitas vezes encontram dificuldades com casas fechadas, casas que as pessoas não querem receber os agentes. Queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre isso, sobre a importância das pessoas deixarem os agentes fazerem o seu trabalho. A nossa visita, ela é diária. Nossos agentes de endemias estão distribuídos em Teresina por zonas, para visitar o seu imóvel, a sua casa, e orientar para o trabalho que deve ser feito no controle do Aedes. Então, aqui eu peço à senhora dona de casa, o cidadão, a cidadã, receba o nosso agente de endemia, que ele está preparado, eles estão preparados para dar a melhor orientação para controlarmos o Aedes aegypti. Por isso que é invoco, devemos estar juntos, todos juntos, para controlar esse Aedes. E você não vai nos vencer, nós vamos vencê-lo. Muito obrigada, doutora Elcio, pelas informações a isso, Três. O melhor remédio é realmente a prevenção, tem cartilha, tem os agentes. Então, é cada um que está em casa fazer a sua parte. Volto com você. Bruna, antes de você realmente encerrar, eu queria saber do doutor Elcio, se existe, tendo em vista, esse aumento de casos, se existe realmente esse risco de epidemia. Aumentou mais de 200 casos de um mês para o outro, isso é preocupante. Existe esse risco de epidemia? Doutor Elcio, a gente tem uma pergunta do estúdio. A Três se quer saber se a gente tem risco, atualmente, de realmente uma endemia aqui em Teresina, com relação aos casos de dengue, porque eles aumentaram muito de um mês ao outro. Nós somos uma área endêmica. Ou melhor, todo o Brasil, todos os estados, não são diferentes. O que nós estamos aqui fazendo era para evitarmos de sairmos de uma área endêmica para uma área epidêmica. Por isso, o nosso trabalho está intensificado dia a dia. Muito obrigada. É isso, Três, volto com você. Obrigada, Bruna, pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Existe nessa evidência esse risco de uma epidemia? É por isso que diariamente estamos aqui noticiando medidas que são simples, partindo de você de casa. O simples cuidado, esse asseio com o seu jardim, com o seu terreno. Também denúncias são bem-vindas. É necessário receber os agentes de endemia que estão aí fazendo o trabalho necessário para acabar com o mosquito Aedes aegypti, que é o vetor de diversas doenças, dengue, zika, chikungunya. Então, faça a sua parte. Um aumento muito considerável. 200 casos, mais de 200 casos entre um mês e outro. Isso é preocupante. Então, vamos lá.